Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro e chama Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no ar O meu coração não consegue entender, entender Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado no ar A retimeira O imperador chegou, chegou Eu sei que você não quis me fazer chorar Neguinho Atualizações Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro e chama Ele chama seu nome de noite e de dia Tem santo alojado para o AVZ O meu coração não consegue entender Vai te descompassado no ar Vai te descampassado no ar Vai te descampassado no ar Pesce o vencedor Precisa o vencedor Prepare minha cana Precisa o vencedor Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou Quem tá tomando pinga? Bora! Me fere e me risca de amor Que me alimenta Não sabe que... Beijo, bebeu! Me fere e me risca de amor Que foge Que me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Miquinho Atualizações Só pra quem tá apaixonado e gostei no Muguel, vem! Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Não sabe que... Não sabe que... Agora estou sofrendo Pra quem tá apaixonado e gostei no Muguel Quase a morteira... Bée, 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 bée Vem, diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma fonte e não poder postar Sonhar e não poder subir Não me leve a mão, não vá se estressar Fazer bem aqui, diz! E aí? Tu tá gostando de cera? E aí? Ninguém atualiza sólidos Tava achando que me fez de trouxa Trocou um certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Mas que vitinha mais sem graça Tava achando que me fez de trouxa Tava achando que me fez de trouxa Eu não sou capaz Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois é em você Encontre a minha paz Meninas Eu não sei quem sou Sem de ter o amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós Você que um dia vamos encontrar Depois O tempo vai passar E esperarei Pra sempre em Santa Luzia Eu voltarei Vem Você é meu caixa Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo O tempo nos afastou Vem vez Vem vez Me sinto Uma vez E te lembrar Essa canção Essa canção É só o meu fim Só pra você É só mais linda Que eu consegui escrever A gente vai Para a paixão Para a paixão Vem vez Eu vou fazer de tudo sempre por nós Eu vou fazer de tudo sempre por nós Pois é que um dia vamos se encontrar depois Nequinho Atualizações O tempo vai passar E esperarei Pra sempre em minha vida Que te amarei Você é meu caixa Te amo demais As melhores lembranças Só você Fora minha galera de Santa Luzia Saudade ficou O tempo nos afastou Essa canção Essa canção É só o meu fim Só pra você Quais são as lindas Quais são as lindas que eu consegui escrever A gente vai ser A gente vai se amar E esperarei Pra sempre em Santa Luzia Pra sempre em Santa Luzia E vai tomar cachaça com o Imperador Vem 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 Tanto dia ter Um amor como você Escreva todo dia ter A sua companhia atrás Saudade Junta com a solidão E troca todo o coração Pra enxergar Eu só não queria dormir Uma droga na fria Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse o que há Depois que o destino cruzou Seu caminho convém Foi amor E o meu coração E eu te amei Me entreguei demais Não mereço Espaçada A falta em que você É, Pitu Miquinho Atualizações Vai matar o cor De Tupacajana Bora, Betinho Bora, bora, produção Eu só não queria Comer e avistar Uma droga na fria Só vai te esperar E noite de dia Esta vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse Um dia Se você soubesse o que há Bora, 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 bora Foi amor E o meu coração E eu te amei Vem apaixonar o coração Tem multa hoje, tem Muita Para apaixonar o coração Prepara mais uma Aí o meu coração Pede pra sofrer Mais uma vez, bebê Miquinho Atualizações Diz aí Ao me manter embora Eu não sou o seu amante Eu em Santa Luzia E eu vim te buscar pra mim Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego esses laços E quebro no pau Eu rogo a baiana Mas eu levo você Pânico no avião Você vê quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero e tenho direito Por isso eu quero e tenho direito Chibataria com a mana Chibataria com a mana, bebê A partir de agora Cabaré vai pegar fogo Urbano, vai preparando outro litro aí Que esse aí já tá sendo o final As noites sabem Como eu te esperei Se você é real Me diz por que não vem Sonho de amor Cheguei Cheguei Cuidei a guitarra Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo acender Vou fazer um pedido e te chamar Em Santa Luz eu vou amanhecer Quando os anjos tocarem lá no céu Andando em carrossel Testemunha do nosso E as batidas dos nossos corações Se encontrando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe como eu te esperei Se você é real Nem diz por que não vem Sonho de amor Vem, 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 vem Sonho de amor Se é pra falar de amor Chama imperador Para apaixonar o coração Santa Luzia Ele é o som que vem Vem, vem, apaixonar Vem, apaixonar Um conto de fato E um carpinteiro Sozinho Sozinho Sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Que cabe o beijinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Hoje eu tô em Santa Luzia Falando de amor Se é pra falar de amor O imperador chegou Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viam do amor Com ele foi viver Mas se fosse um cabineiro E você, princesa Eu sem dinheiro E você, conobrensa Yeah, yeah, yeah Vem, apaixonar O coração Mais uma que é sucesso Então chama imperador Mais uma que é sucesso Chama bebê Essa é pra as mulheres Se resolver trocar Amor por um instante Se pra você eu sou O imperador chegou Quem ama a dar Quando existe amor No coração Não Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tão mais elegante Tô sentindo Que não é pra mim Se resolver trocar Amor Quero ouvir Permita comigo Se resolver trocar Perdeu Perdeu Terminou Me apaixonar Bebeu Mais uma que a sucesso chama, chama o imperador Quando você me toca, não arrepia a pele E vocês? Suas palavras não me cortam, mas me ferem E vocês? Eu não tô feliz Tá tudo fora do normal E aí vocês? Doa quem doer 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 Vamos sofrer juntos? Eu vou sofrer, mas não vou errar Eu tô em Santa Luzia pra esquecer o chifre que eu não vejo Agora toma cachaça, bebê Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Você também Você também A gente está Enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento No momento a gente pode ser doido Doa quem doer Menos um casal Menos um casal Doa quem doer Tô indo embora Eu não tô feliz Eu não tô feliz Você também A gente está Enganando quem? Tudo fora do normal No momento a gente pode ser doido Menos um casal Menos um casal Vem vocês Tô Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Com minha ficha limpa De Me cabeceira Pelas amplas Não vou recair Mas já você vai precisar Pra te tirar do fundo deste curso Tô indo embora Isso acaba Tô indo embora Tô indo embora O imperador chegou Não sei o que é que eu faço sem Meu bem, estou sozinho, preciso de voo Oh Deus, como eu te quero, eu não posso te verter Dei minha cara E se acosta Me dê mais uma chance que eu quero E meu coração tá com saudade Deixa com saudade Vem, volte amor Eu sinto a falta do seu beijo Vem matar o meu desejo Mas não me deixe Nesta solidade Igual te amou Eu não mereço esse castigo Pode até brincar comigo Vem tirar essa dor De dentro do meu coração O imperador Cadê o gritinho atrás da menina solteira? Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando eu troco o Deus vai vir ao mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, um coração quer ouvir, quer ouvir vocês Já faz muito tempo que eu não sei, já faz muito tempo que eu não sei A minha linda, bela, já faz muito tempo A minha linda, se dará Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando eu troco o Deus vai vir ao mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta vans Tô virado de cachaça Quem vai me prestar sem? Ô, Urbano Produções Me presta sem, me presta sem Mas eu só pra conta Meu coração já toma E a porra do meu sentimento Vem a danar Os ambulantes já estão em paz Os meus olhos já nem estão manhados Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora A saudade que tem dela agora Diz Privilegiada Quem escuta mal que vel E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta vans Tô tomado de cachaça Já promei meu cem Privilegiada Quem escuta aquilo E não sofre por ninguém Chegou na quarta vans Tô virado de cachaça Já tomado de cachaça Já tomado de cachaça Fiquei sem dinheiro Estou sem ninguém Fiquei sem dinheiro Estou sem ninguém Bora! 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 Bora Jair, outro guia! Não faz um som pra conta Meu coração já toma E a porra do meu sentimento Vem a danar Os ambulantes já estão Os meus olhos já estão olhando Eu vou precisar de algo Pra colocar A saudade que tem dela agora Privilegiada Privilegiada Quem escuta mal que vel E não sofre por ninguém Nem chegou Tô virado de cachaça Já tomado de cachaça Tô virado de cachaça Já provei meu cem Fiquei sem dinheiro Estou sem ninguém Fiquei sem dinheiro Fiquei sem dinheiro Estou sem ninguém O imperador chegou em Santa Luzia O imperador chegou Quem tá solteiro hoje? Quem tá solteiro hoje? Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Fiquei sem dinheiro E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora só vai nascer Eu tenho em Santa Luzia Eu vim pra ver você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é a mãe Oh, amigo O que vale? O que vale? Da porta pra fora Todos sabem que a gente é a mãe Oh, amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Tá deitando comigo Bora, Luiz Enrique Bora, Juana Bora, Juana Bora, Juana Bora, Juana Bora, Juana Eu tenho em Santa Luzia Bgunto Bularam bem do cheiro do servidor Conheixe E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase aqui Em meia hora o sol vai nascer Só quem sabe vai cantar comigo Eu quero ouvir vocês e eu Pai! Da porta pra outra Todos sabem que a gente é amante Pai! O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitando comigo O imperador Para apaixonar o coração E até em Santa Luzia Hoje me disseram que você beija bem A vizinha mais gostosa do Brasil O som ligado pra me incomoda O som ligado pra me incomodar Trabalhei a noite toda Cheguei em casa Só preciso descansar a vizinha Ai! A danada da vizinha O som ligado pra me incomoda Ela gosta de aceitar Ela gosta de mexer Ela gosta de mexer Ela gosta de mexer Ela gosta de mexer Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar A danada da vizinha, o som ligado pra me incomodar Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar vizinha A danada da vizinha, o som ligado pra me incomodar Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer, mexer Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar Ela gosta de mexer, mexer, mexer Essa é a vizinha das nossas casas do Brasil Ai vizinha, ô vizinha Essa mexe demais, ela gosta de aceitar A música da minha autoria, me mostra A música da minha autoria 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 A música da minha autoria